Eu acredito que tu entra, e isso é uma preocupação minha muito grande, que a educação hoje no Brasil, ela te prepara para passar no vestibular, mas ela não te prepara como um cidadão. Então a faculdade começa a te mostrar que tu precisa ser um cidadão. E essa é a transformação. E tu sai de um ambiente em que tu é preparado apenas para passar numa prova, para começar a se preocupar a ser um cidadão, a ser um profissional, tu descobre realmente esse novo universo. Essa é a principal transformação que tu vai ter.